Cansado de jogar Slither.io, cheio de lag e sem nenhum amigo? Seus problemas acabaram! Nesse vídeo eu vou mostrar pra você um segredinho que quase ninguém sabe sobre Slither.io E no final eu tenho certeza que você vai me agradecer e deixar seu like além da inscrição. Então bora pro vídeo! Presta atenção meu amigo, quer jogar Slither.io Mas fica travando e vai chamar o seu avô Porque você joga véia, mas muita gente ainda joga Então vou te ensinar como é que arruma essa piroca Slither.io Aí, é rapidinho, se liga aí ó Na descrição do vídeo, logo aqui embaixo eu vou deixar o link Você vai clicar lá, vai vir pra esse canal O que que você vai fazer? Você vai baixar essa extensão aqui do Slither Que tá aqui no cantinho Você vai dar um clique rápido aqui e vai baixar uma extensão pro seu Google Chrome Pode baixar essa extensão tranquilo Não tem propaganda, não tem nada, é liberado e tudo um zuzu Que é Slither.io Mods play White Friends with a Log E aí você vai clicar aqui onde o meu tá escrito aqui Remover do Google Porque o meu já tá com a extensão Eu já testei pra poder mostrar pra vocês Pra vocês poderem jogar E aí, quando você estiver jogando Me chama Eu quero jogar com vocês Eu quero ver quem vai conseguir fazer uma cobra maior do que a minha No jogo Vocês entenderam Então tá lá Baixou aqui, tá aqui a bagaça né Aí o que que você vai fazer? Você vai clicar aqui no quadradinho aqui ó Aí o que que vai acontecer? Vai abrir essa página aqui ó Que você vai escrever seu nome aqui ó Eu coloquei o meu aqui Gabiruta Youtuber Tá lá ó Aí o que que você vai fazer? Você vai escolher um servidor Você vem aqui embaixo aqui ó E clica aqui Tem esse monte de servidor aqui Você pode escolher qualquer um Tem da Rússia, da Antártica Da Mesopotâmia Tem até de Guaxupé Aí você clica aqui e escolhe um qualquer Tá lá Apareceu aqui ó Bandeira de Muzambinho Aí você dá o play, Macar Aí dá o look pra você ver ó Cadê, cadê o lag, cadê o lag É muito pouco Não dá nem pra saber que tem lag Dá pra você jogar agora Dá pra você se divertir Com esse jogo aqui Que nem eu sabia Bilhões de pessoas no mundo Ainda jogam Slither Yow E por quê? Porque é um jogo simples Não precisa baixar nada É só pra você dar uma distraída Pra brincar com seus amigos E sei lá, tá ligado? Já morri ali pra uma cobra cor de rosa Mas beleza É isso aí então Basta essa bandago aí E vamos jogar Beleza, baixa não É só clicar ali né Clicou ali, você já sabe Foi lá pro bagulho lá E clica, plá, plá E acabou Sem dó e sem dor Vamos jogar Slither Yow Valeu E acabou Mãe, 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 m